Música Ontem aqui na nossa cidade os olhares se voltaram para a escolha da representante do município para a seleção da rainha da Frenap. Está aqui conosco no Café TV Câmara Especial a vencedora do concurso Franciele Ror. Olá Francie, parabéns. Olá, obrigada. Muito obrigada. Conseguiu dormir essa noite? Não, o nervosismo ainda não passou. Passei a noite acordada pensando, é muita alegria, muita felicidade em ter vencido o concurso. E qual era a tua maior preocupação naquele momento? Bom, a minha maior preocupação era ter um bom desempenho, fazer bonito e conseguir conquistar o título. E a preparação, como é que foi? Bom, eu estudei bastante, eu fiz aulas para a prova escrita, né? Também tinha entrevista oral que também eu me preparei bastante e ontem para a passarela também sempre tem uma preparação, né? Salão, né? Desfile. E qual a sua sensação quando viu falar que era vencedora? Bom, é uma sensação inexplicável, maravilhoso, né? Se prepara muito, mas a gente quer sempre vencer, mas diante de candidatas tão bem preparadas, né? Tu acaba tendo um nervosismo, porque a gente não sabe qual foi o desempenho das demais candidatas. Então, foi uma surpresa muito grande. Bom, agora após ter vencido, conta um pouquinho para o pessoal que nos assiste quem é a Francielle Rohr. Bom, meu nome é Francielle Rohr, eu tenho 25 anos, sou formada em Direito, sou advogada, mas não estou atuando. Eu optei por continuar estudando, me especializando. Também eu trabalho como modelo e sou filha de Carlos Roberto Rohr, Inês Rohr e moro com eles. Uhum. Já tinha participado de algum concurso? Já, já participei de alguns concursos, inclusive na última Frenap, eu fui princesa e também fui finalista do Miss Rio Grande do Sul. Como foram as provas de escrita, oral, enfim, as etapas que você participou? Bom, todas as etapas, elas exigem bastante dedicação. A primeira etapa foi a prova escrita, no qual todas as candidatas deveriam desenvolver uma redação dissertativa argumentativa. Depois, no dia seguinte, foi o dia da entrevista oral, no qual teve uma conversa com os jurados, eles perguntaram sobre a sua vida, sobre o que você faz, o que você gosta de fazer, sua opinião a respeito de alguns assuntos ligados, relacionados ao município. E ontem teve o grande dia final, com o desfile de passarela e após o anúncio do resultado final. Na prova escrita, qual que foi o tema? Bom, o tema foi ligado, teve um texto relacionado à visita recente do Papa Francisco ao Brasil e houve um questionamento para a gente apresentar aos eristinenses o que você faria para colaborar com o desenvolvimento da nossa cidade, para continuar mantendo Eristin como a capital da amizade. E qual foi a parte mais difícil? Eu acredito que não tenha apenas uma parte, todas exigem uma certa dificuldade, uma certa preparação, mas eu acredito que ontem foi a parte mais difícil, porque o nervosismo, a ansiedade, a gente sabia que no final iriam anunciar a rainha eleita, então o nervosismo ontem era muito forte em mim e eu acredito que em todas as candidatas. E quem te motivou a se inscrever no concurso? Bom, eu tive o apoio de várias pessoas, dos meus familiares, dos meus amigos, que me incentivaram muito a concorrer, além da minha vontade, do meu sonho de representar a nossa cidade, que eu nasci aqui e tenho o maior orgulho de ser eristinense. E além das avaliações, as candidatas também participaram de palestras, é isso? Conta um pouquinho como é que foi. Isso. A programação da escolha da rainha do nosso município iniciou com palestras, no qual a gente conheceu um pouquinho mais sobre a história de Erestin com o senhor Noritia Parini, que deu uma palestra brilhante, mostrou todo o conhecimento dele para nós. Então, foi maravilhoso. Também tivemos uma palestra com a psicóloga Sandra Monero e com a Lúcia Palhosa. E quais foram os temas dessas duas últimas palestras? Bom, com a psicóloga Sandra Monero, a palestra foi referente ao poder da visão e com a Lúcia Palhosa foi referente ao comportamento social, etiqueta, relacionamentos, como você deve se portar, se comportar diante das pessoas, qual a vestimenta correta para você usar em diversos locais. E a integração com as demais candidatas, então, começou ainda na semana passada, é isso? Isso mesmo. Depois das palestras, a gente teve uma confraternização, onde teve espaço para conversar com todas as candidatas, se conhecer um pouco melhor e nesse meio foi surgindo grandes amizades. Pretende seguir em alguma carreira, fecha ou continuar concorrendo aqui na nossa região? Bom, no momento eu vou me dedicar exclusivamente ao título, né, a cumprir todas as minhas obrigações e preparar para o concurso da Frenap. E quem mais te apoiou ou está te apoiando a partir de agora? Bom, o meu maior apoio foi da minha família, dos meus pais, do meu namorado e dos meus amigos. A gente recebe apoio, carinho de diversas pessoas que tu nem imagina. Isso é muito gratificante, né, muito recompensador. Todo esse apoio, todo esse carinho de todas as pessoas. E como é que vai ser a preparação agora para a rainha da Frenap? Bom, é dedicação total, né, o concurso ele exige bastante conhecimento, Então, tem que estudar, tem que se preparar, né, são várias etapas também para poder conquistar esse título. Frenap, e para você, qual a importância de ter esse título? Bom, além do orgulho de representar o nosso povo, a nossa terra, também a realização de um sonho. Qual menina nunca sonhou em ser rainha do seu município, da terra onde nasceu, da terra que você ama? Então, é uma importância enorme, eu estou muito feliz, muito orgulhosa de poder representar a Erechim E prometo que eu vou fazer isso com maior dedicação, preparação e orgulho. Você tem algum agradecimento a fazer? Com certeza, eu quero agradecer a todos os meus familiares, meus amigos que me apoiaram incansavelmente, né, E um agradecimento à comissão, à dedicação que elas têm, os cuidados, né, enormes. Agradecer a todos que estavam presentes ontem no evento, em especial a todas as candidatas que concorreram. Foi uma honra, um orgulho participar de um concurso ao lado de candidatas tão preparadas. E eu quero dizer a todas elas que a amizade que a gente conquistou no concurso é o maior prêmio que tu pode ter na vida. Obrigada, Franciele, pela sua presença. Parabéns pelo título e boa sorte na Rainha da Frinap. Hoje você acompanhou uma conversa aqui com a rainha do município. E agora você segue acompanhando algumas imagens sobre a escolha. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal E aí 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 E aí